Um lugar tão sombrio Fantasmas do arbítrio Não tem ninguém mais nesse mundo que queira atalar Eu sinto um calafrio e ainda escuto gritos Mas o problema é que agora não dá pra voltar Love the time 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 Na sombra do cemitério A neblina esconde o rosto Eu tomo de longe que olha sério Você totalmente rogiu Mas se eu não me desespero Você não me assombra mais Os fantasmas do passado que nunca me dê demais Sustos e sustos o pokémon tenta Mas eu capturo com minha pokebola Os fantasmas do meu passado se afugenta Com o poder do gang E mandando em minha válvula Com o poder do gang E mandando em minha válvula Flutuí com o pokémon Na revolução Já tá naqueles invejosos Eu quero distância do meu carro E se eu for um pokémon Fantasão, atravesso qualquer barra Eu tenho a insignia da som Eu tenho a insignia da som Você não me perda Yeah, yeah Tenho uma restri em fazer trip trip Chama-te pra dois Num copos de flow E um ganga que me ensinou Yeah, yeah Eu quero Eu vou na escureção E um ganga Yeah Um ganga Yeah Quando os homens ainda Música Legenda Adriana Zanotto